O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Não sei, só sei que foi assim. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Nós vamos hoje conversar sobre a frase desse filósofo, pensador, santo da Igreja Católica, Agostinho de Ipona. Esse velhinho aqui, com cara de pureza, mas que se você conhecesse o passado dele... Hum... Mas antes da gente falar sobre essa frase, e também um pouco sobre a filosofia de Agostinho, eu já peço aqui no começo do vídeo pra você deixar o seu like, não deixar de se inscrever também aqui no canal. A gente tá querendo crescer o canal, então eu preciso da sua inscrição pra gente chegar em 30 mil inscritos o quanto antes. E se durante o vídeo você quiser, também pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Como eu falei, Santo Agostinho foi um filósofo cristão da Antiguidade, nascido em 354 d.C. em Tagaste, no continente da África. Então, muitas representações do pensador, como pessoa branca, estão bem equivocadas, hein? Bastante influenciado pelos pensamentos de Platão e Plotino, Agostinho foi um dos mais influentes e importantes pensadores da filosofia cristã e construiu também uma teologia muito importante pra igreja católica. Inclusive, ele se tornou bispo de Ipona, uma cidade romana lá na África. Num dos seus principais livros, a obra mais conhecida de Agostinho, chamada Confissões, ali o filósofo relata uma vida antes de se converter ao cristianismo e costura essas memórias com reflexões sobre as descobertas que fez a doutrina cristã. E, como eu disse, Agostinho aprontou bastante antes de se converter ao cristianismo. Um dos principais propósitos desse livro de Agostinho é demonstrar a importância de confessar-se com Deus, de manifestar a sua fé nele, de mudar a vida a partir dele. E, assim, ler a sua história também a partir de Deus. Isso ele aprendeu no desenvolvimento da sua conversão e da sua vida. Isso foi crucial pra filosofia e pro pensamento dele. É nesse livro, inclusive, Confissões, que aparece a frase que a gente vai comentar aqui hoje nesse vídeo. Então, primeiro, vamos aos conceitos pra entender a frase. E o primeiro deles é eternidade. Pra Agostinho, Deus está fora do tempo. Deus, como criador de tudo e do todo, também criou o próprio tempo. Então, ele não pode ficar suscetível a uma das suas criaturas, como, por exemplo, ficar suscetível ao tempo. Deus não passa por mudanças, necessitudes e não pode existir no tempo. Nele, em Deus, o antes, o depois, por exemplo, não existe. Deus é atemporal. Em outras palavras, então, como está fora do tempo, Deus é eterno. E se a gente quiser simplificar, então, Deus é sempre ou eterno presente. Ou tudo pra ele é um eterno presente. Mas calma, porque desse jeito é até simplificar demais o pensamento dele, já que o que a gente entende por presente não é exatamente o que é o presente em Deus. Vamos lá. O segundo conceito, então, agora, finitude. O ser humano tenta compreender o mundo, a natureza, o cosmos, o próprio Deus e a eternidade através de si mesmo. Um ser não eterno, finito e mortal. A nossa mortalidade e finitude é derivada dos pecados que a gente comete e aqueles pecados que nos afastam de Deus. Por causa desse afastamento, então, essa divisão, essa cisão com o divino, a gente se torna cada vez mais influenciado pela mudança, ou seja, pelo tempo. Pra gente, existe antes, durante e depois. A gente é finito. A gente é mortal. Enquanto Deus está pra além do tempo, nós só estamos no tempo. Nós só existimos temporalmente. O tempo, inclusive, é resultado da nossa forma finita de sentir e ler o mundo. Agora vamos, então, entender a frase. A gente não consegue aprender o tempo de forma ontológica. O que isso quer dizer? A gente não consegue conhecer o tempo em sua substância. Porque o tempo possui substância. O tempo não é um ser, mas um não ser. O tempo é um atributo da nossa subjetividade e não faz parte do mundo. Mas sim da forma com que a gente, ser finito, entende, interpreta, sente e vive o mundo. É difícil falar sobre o tempo, então, porque elaborá-lo não é algo objetivo. Mas, como eu falei antes, é algo subjetivo. Precisa de passar por nós. É algo pra nós, em nós, através de nós. Por exemplo, o passado existe por causa da nossa memória no presente. E o futuro existe por causa das nossas expectativas, expectativas que a gente cria no presente sobre as coisas que vão acontecer depois, no futuro. Na eternidade de Deus, não tem essa divisão certinha de presente, passado e futuro como algo subjetivo. Porque esse fluxo temporal, presente, passado e futuro, é só uma impressão mental sobre a nossa maneira finita de sentir a realidade em volta. Calma, então vamos resumir. Por que, então, Agostinho fala que é fácil pensar o tempo e é difícil falar sobre o tempo? É porque o tempo, como a gente percebe, não é exatamente o tempo como Deus criou. Não dá pra falar de uma coisa que está além da gente, sem ser parcial e até mesmo cair em erro. E aí, o que você acha? Você acha que Agostinho estava certo sobre o tempo? O tempo existe só pra gente? Deus está fora de tudo isso? Tem outras tantas maneiras de entender o tempo? Inclusive, vários filósofos falaram sobre isso? Quer conversar? Deixa aqui embaixo o seu comentário e a gente troca uma ideia. Antes de você ir embora, eu quero convidar você a conhecer o nosso site, filosofares.com.br E lá conhecer várias coisas que a gente tem preparado pra todos os nossos seguidores e apoiadores. Aqui no final também deixo pra vocês outros vídeos pra continuar pensando filosofia com Agostinho e sobre o tempo. E aqui embaixo, outros links importantes. Obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê em outro tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri